O Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 32 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma Não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos E diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria Por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos Que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma Não acende uma lâmpada, barra a casa e a procura cuidadosamente Até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar Que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam Mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome, vou-me embora Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti Eu não sou chamado teu filho Trata-me como a um dos teus empregados Então ele partiu e voltou para o seu pai Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo Ao voltar, já perto de casa ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva e não queria entrar O pai saindo insistia com ele Ele porém respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedeci a qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado Querido irmão, querida irmã Estamos no jubileu da misericórdia O ano santo da misericórdia E neste ano santo Chegamos a um ponto tão bonito Tão central do Evangelho de São Lucas Que são as parábolas da misericórdia Muitas vezes somos aquela ovelha perdida Ou podemos parecer-nos com aquela moeda Que estava perdida dentro da casa Ou com o filho pródigo Podemos ser um pouco aquele pastor que vai ao encontro da ovelha perdida Ou a mulher que busca a moeda que não achava mais Ou o pai misericordioso Ou quem sabe o filho mais novo ou o filho mais velho Sinta-se à vontade Encontre o seu lugar Nessas parábolas da misericórdia O que importa é que o banho da misericórdia Vindo de Deus Toque em nosso coração E através de nós Chegue também As outras pessoas É a palavra de vida eterna O que importa é que o banho da misericórdia É a palavra de vida e a misericórdia É a palavra que o banho da misericórdia